Abertura 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 Sabe qual é o momento que eu mais gosto do programa? Qual? Zorlac! Sempre que ele aparece. Eu agora vou-te pedir umas dicas aqui para o Impact, porque ele tem estado a jogar CSGO. Deixa-te dar. Não, sim, sim, é melhor. Sim, dicas Zorlac, vá. Ora, sejam muito bem vindos. Diana, quanto ao Impact ele tem bala, tem rato, ele tem jeito lá no PUBG, no Overwatch, ele sabe muito bem. E a verdade é que nós encontramos-nos diariamente no nosso cantinho da Twitch. Começamos então com a notícia mais estranha da semana. O line-up do Zexeed 9K transitou para a organização dos Panthers. Hurley, Watts, Amp, Caveman, Navuo vão ter assim uma nova casa que vão representar neste futuro e eu fico muito contente por esta equipa se estar bem e ir crescendo nesta altura de pre-season nacional, especialmente também em ver o Hurley, um jogador que estava afastado do panorama competitivo e agora vê-lo num panorama alto e a lutar claramente pelo Top 5 nacional é muito bom. Fico muito contente e é óbvio que esta equipa terá uma palavra a dizer. Os 5 jogadores que representavam os Panthers anteriormente são jogadores muito experientes. Xames, VTS, Solzor, Kompah e Tcheca perderam um jogador, Tcheca afastou-se desta equipa e os 4 jogadores procuram entretanto um quinto jogador para fechar este line-up e rapidamente encontrarão a sua nova casa. Falamos agora de uma das equipas sensação de 2017. O C-line-up já teve algumas trocas, tinha tido a entrada do Cyan e a verdade é que Renato X, Worms e Tcheca mantêm-se juntos, mas juntam-se agora também Show e Derpes. Derpes, fico muito contente que ele encontre esta casa. É um jogador espetacular, um jovem talento na Sine, mas com muitas provas dadas. A mesma palavra para o Show, o Show teve alguma incompatibilidade dentro da equipa do ZGN, mas a verdade é que já encontrou novo poiso e tem qualidade individual suficiente e muita experiência para jogar a este nível. Mas esta notícia tem o seu quê de tristeza? Born, um dos melhores in-game-líderes portugueses e os in-game-líderes em Portugal estão em vias de extinção, acaba por deixar esta equipa por motivos pessoais, por incompatibilidade profissional, chamemos-lhe assim, e eu espero que ele volte rápido e pelas melhores razões, como é óbvio. E Cyan, um dos melhores snipers nacionais, também acaba por parar a sua aventura no Counter-Strike Go devido a uma carreira em desporto de alta competição. A melhor sorte para os dois, eu espero que eles voltem o mais rapidamente possível, mas obviamente pelas melhores razões. Quanto à equipa do ZGN, temos que prestar muita atenção, porque perder o in-game-líder é algo muito grave. A troca então de Borne para Renato X começar a comandar a equipa dentro do servidor. Eu acredito muito no Renato, é um jogador cheio de raça, é um jogador cheio de querer, é um jogador que sabe o que está a fazer, mas demorará algum tempo certamente esta habituação. Vamos esperar para ver. Surpreenderam-nos em 2017 e surpreendem-nos logo a abrir 2018. Os time HD afastam o Nobjet. Muita sorte para ele, um jogador cheio de talento e que terá uma carreira bruta à sua frente, mas a verdade é que foi uma surpresa, penso eu. Pelo menos para mim foi, num line-up tão junto e que trabalha tão bem e que tanto cresceu no último trimestre de 2017, ver assim uma alteração de line-up aqui nesta altura de Precisa Nacional. Vamos esperar para ver. Eu espero, obviamente, que eles substituem o Nobjet com um jogador de grande talento também e que esta equipa, capitaneada muito bem pelo Eden J, não perca o seu rumo. Passamos então para a melhor notícia da semana. Está relacionada com o CS em Espanha? É óbvio que sim. Mad Lions estão em quarto na Liga Espanhola. Precisavam de um sexto jogador e quem é ele? Nada mais, nada menos que o grande Panda. O Panda então teve este convite, ele aparece aqui como um wild card, chamemos-lhe assim, mas obviamente terá as suas oportunidades. É um jogador extremamente irreverente, dentro e fora do servidor, é muito dedicado, tem um currículo invejável, é um jogador muito experiente e muito, muito forte, mas um jogador profissional a lutar por nós lá fora e a dar show em terras espanholas. Quanto a notícias internacionais, tivemos uma barrigada de CS durante este fim de semana com a Star Series Season 4. Na verdade, houve muitas surpresas, e eu adoro-as. Na'Vi destronou os Faze logo na meia-final e os Faze venceram o mapa escolhido pelos Na'Vi. Portanto, tudo indicava que não houvesse surpresa, mas a verdade é que ficou 16x7 para os Na'Vi em overpass e 16x7 também para os Na'Vi em treino. Portanto, foram dois atropelos nos últimos dois mapas e a surpresa aconteceu e de que maneira. No entanto, do outro lado, os mousesports foram surpreendendo, atropelaram inclusivamente a equipa dos Cloud9, e a verdade é que chegam aqui à final. Stico, sempre um pouco apagado, normalmente contra equipas de R1. Oscar, Ropes e Sunny, os star players da equipa, foram fazendo o seu trabalho, foram desenvolvendo aqui um bom torneio e na final não defraudaram, mas a verdade é que Chris Jade é um step-up magnífico, incrível. Ingang leader da equipa, agora habituado a estas andanças, e a verdade é que individualmente dá step-up e funciona como um quarto star player e carrega forte e feia a equipa dos mouses que surpreende tudo e todos e que arrebata então este torneio, esta grande vitória. Um ponto muito importante. O MVP, mesmo como finalista vencido, foi para o grande simple. Jogou como só ele sabe e falou muito bem no final do torneio. As suas palavras são inspiradoras para qualquer jovem que jogue contra strike goal. Atualmente, deu mérito aos mouses, falou da scene, falou da crowd, dissemos de assim porque estava a jogar em casa, falou dos seus teammates, falou dos seus objetivos com muita humildade e com muito querer. Grande simple, grande inspiração. Da minha parte é tudo, vemos-nos na próxima semana. Eles não me deixam ir embora sem vocês fazerem subscribe.